Em alguma fase de nossa caminhada terrena, Deus permite sim, pelo caminho, muitos obstáculos. Só que Ele só permite isso em nossa vida, porque Ele sabe que nós temos capacidade para vencê-los, para suplantá-los. Os desafios nessa vida realmente são muitos. Não é nada fácil a gente lutar por um sonho e realizá-lo. No entanto, quando se tem fé em Deus, quando se tem a palavra no coração, tudo é possível para nós. E eu repito para você, quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nos é necessário é acrescentado na nossa vida. Nossa mesa diante dos nossos adversários nunca estará vazia, sempre estará farta. Porque Deus é bom, Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele sonda os nossos corações. Meu irmão e minha irmã, eu creio que essas palavras estão chegando para você na hora de um momento difícil, onde você pensa que não vai vencer e que vai sucumbir diante dessa tempestade que está armada acima da sua cabeça. Olha, você não vai naufragar na fé, seu barco não vai afundar, você não vai se afogar em nada. Hoje, essa fase que você está vivendo, tão difícil, tão complicada, tão complexa, até para se explicar, será transformada num grande testemunho a ser contato. Porque Deus te ama, Deus me ama, Ele não deixa seus filhos confundidos e nem envergonhados. Lute pelo Evangelho, lute por essa graça, espalhe a palavra de Deus. E embora o que a gente faça não é uma forma de barganha, porque na obra de Deus não existe isso, o Senhor muito te abençoará. Porque na terra também, Ele há de deixar os seus sinais. Ele vai nos mostrar coisas lindas, vindas dos céus. E a gente vai ver, sim, o sobrenatural trabalhando na nossa vida. Muitas pessoas estão tropeçando nas pedras desse mundo, sabe por quê? Porque focam apenas na prova, na dificuldade, na perseguição, na inveja, na cobiça que sofrem. Não é assim não, irmão. Precisamos saber entregar as coisas, os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e esperar nele. Ele está vendo tudo. Quando você centra o seu coração nas coisas de Deus, tudo começa a acontecer automaticamente. Daqui a pouquinho, você está cantando, louvando, servindo a Deus, nem se lembrando das provas. Mas por quê? Automaticamente, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está operando. Quando você foca demais nos seus problemas, parece que aquilo não tem fim. Esses dias eu estava olhando aqui uma plantinha, aqui em casa, um pé de pimentão. Está pequenininho ainda, bem pequeno. Eu lancei lá uma sementinha e todo dia eu olhava lá e parece que não nascia. Quando eu me esqueci daquela semente, esses dias eu olhei lá, o pezinho de pimentão já está grandinho. Foi só eu parar de olhar. Então, tem hora que você precisa lançar a semente e não precisa ficar lá no vaso olhando todo dia, não. Daqui a pouquinho, ela vai aparecer, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai frutificar. Então, assim, será na parte da sua luta, da sua batalha. Não olhe para ela todos os dias, não. Eu sei que não é fácil, mas se concentre em oração. Senhor, eu te entrego tudo nas tuas mãos. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu vou continuar lutando, trabalhando. Eu não vou desistir. O Senhor vai se agradar muito disso. Quando você vê, aí o Senhor vai falar, agora pode olhar. Já não está lá mais aquele obstáculo. Você já não estará mais vivendo aquela prova. Passou, acabou. Agora é paz. A tempestade foi embora, a bonança chegou. O barquinho que parecia que em alto mar iria virar, agora vai navegando por águas tranquilas, mansamente, porque Deus está conduzindo a nossa vida. Então, a receita para você é essa. Foque na palavra, na graça, em Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai conduzir os seus passos. Você vai seguir adiante. Nem um dano, nem um prejuízo haverá. E se houve em alguma fase da vida, o Senhor é poderoso para te restituir tudo, fazer melhor do que aquilo que você acha que perdeu. Então, meu irmão, eu te trago sempre essas palavras, porque graças a Deus, eu sei o que é prova na minha vida, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é pedrada, o que é obstáculo, o que é desafio que a gente pensa que não vai vencer. Mas já vi o Senhor com Sua mão operando em todo o setor da minha existência terrena. Nunca fiquei naquela situação de passar vergonha. Já teve coisa que aconteceu do dia para a noite. Anoiteci de um jeito, amanheci de outro. É assim que acontece. Deus opera de manhã, Deus opera tarde, à noite, quando Ele quiser. Irmão, no tempo dEle, tudo é perfeito. Então, é isso. Como eu falei, se Deus quiser, Ele muda uma situação da manhã para a tarde, da tarde para a noite, da noite para a madrugada, da madrugada para o dia e assim por diante. E você tremula a sua bandeira no monte da sua vitória. O que é o monte da vitória? É aquele lugar que você deseja chegar e alguém diz assim, não vai chegar, ela não tem condição, não tem capacidade. O inimigo chega a falar, Deus não te ama. Se Ele te amasse, Ele não permitia tanta coisa ruim acontecendo contra a sua vida, contra a sua família, contra quem você ama. Só que não é assim, irmão. A prova, a aflição, a angústia, a guerra, a batalha, tudo que se levanta contra nós só nos mostra que nós estamos no caminho certo. Você escolheu o caminho estreito, a senda divinal. É difícil caminhar por aí, porque entrar no céu não é tão fácil igual muita gente está pensando, não. Tem a luta, tem a batalha, tem a perseguição. O inimigo não quer que você avance na jornada. Ele quer que você vá para o inferno, para o lago de enxofre, para onde Ele vai. Mas Deus quer que você vá para o céu. Então eu te falo o seguinte, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por mais difícil que esteja sendo, fica nele. Não saia da presença do teu Deus, na presença do teu Salvador. E nem o mal te sucederá. Praga alguma entra na sua tenda, porque Deus te guarda, Deus te livra. Por essas palavras eu te peço, enxuga suas lágrimas, volte a ter sonho, volte a se animar, não foque na tristeza, na angústia, na aflição, na tribulação, nas armadilhas, nos laços, nas sepulturas que o inimigo cavou contra você. Eu sei que a nossa casa está cercada pelo mal, querendo invadir aí o nosso lar e causar ali uma destruição, ocasionar uma tristeza. Mas também eu creio que Deus tem dado ordens aos seus anjos, embora a gente não os veja numa situação de normalidade. Mas a nossa casa está bem protegida, eles estão com suas espadas desembainhadas e tem guerra todo dia no portão da sua casa. Onde você vai, o mal te acompanha, mas o bem também. E o bem sempre venceu o mal. Então, eu tenho certeza que em breve tempo essa depressão vai ir embora, essa opressão interna, essa noite fria, escura, que parece que não tem fim de choro, vai cessar e a alegria virá pela manhã conforme a palavra de Deus nos promete. Muita gente não anda alcançando os sinais, as maravilhas, é porque eu falei. Estão muito materialistas, se esqueceram do Evangelho, se esqueceram da palavra. Muitos vieram para a igreja com um anúncio falso que Deus vai dar casa, carro, aumentar o salário, abrir porta. Tudo isso aí Ele faz, mas não é primeiro plano. O primeiro plano é a salvação, é a conversão, é a mudança, é falar do Evangelho, viver esse Evangelho, é falar da palavra, é viver a palavra, ser uma pessoa santificada, consagrada, ter as obras de Cristo na sua vida e saber que somos salvos pela graça, esse dom maravilhoso que pela fé nós alcançamos. Então está aqui a mensagem de hoje, as palavras que eu te trouxe. se Deus te permitiu tanto obstáculo, é porque Ele está te capacitando dia a dia para você vencer, derrubar as muralhas e ver mais adiante um caminho livre para você seguir e ali você alcançar o porto da sua salvação, o monte da sua vitória. Onde já falei, você vai cantar bonito e vai fincar a bandeira da sua conquista ali com merecimento, porque você teve fé, porque você acreditou em Deus, confiou e esperou e Ele no tempo dEle com perfeição operou na sua vida. Deus te abençoe. O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet Thee, Born this happy morning, Jesus, to Thee be glory again. Word of the Father, now in flesh appearing, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Christ the Lord. It is right. Remember Him,